Tem um cliente que não dorme muito, não dorme muito triste, com medo, insegurança. Já fiz a reflexologia duas vezes, já dorme bem, mas está com medo e insegurança. Regina, tá perfeito, Regina, Regina e amigos, mas como Roberto tá perfeito? É um começo, é um começo, a terapia não é assim, de uma hora pra outra que o cliente vai melhorar. Tem muita coisa envolvida, muita, muita coisa envolvida. É natural, vocês estão aprendendo e você já tá colhendo resultados. É isso que eu quero de vocês. Vocês não vai ser de uma hora pra outra que você vai colher os mesmos resultados que eu colho. É um processo natural de aprendizagem, tá bem? Então se alegre, comemore, fique contente com você, sabe? Olhe pro espelho e fale parabéns, sabe? Se reconheça, você tá aprendendo. Então, lembra do protocolo que eu ensino vocês fazerem? Quando for fazer a massagem nos pés, você fez a massagem hoje. Legal, terminou, o cliente ajudou pra semana que vem. Olha, chave de ouro, chave de ouro. E tem muito medo e insegurança. Ó, elemento água. Então provavelmente o seu cliente, ele tá muito no elemento água. Então vamos dar uma passadinha rapidinha aqui, porque já que é uma aula também hoje pra gente tirar dúvida, né? Então o que você pode fazer? O que que corta essa ação da água? O que que reduz esse medo? A terra. A terra na lei de contenção. Então se você trabalhar com mais intensidade a terra no seu cliente, você vai dar uma melhorada nessa questão desse medo, dessa insegurança. A terra, nós temos o baço pâncreas e o estômago. Como que eu vou fazer então, Roberto? Na terapia, você vai dar mais atenção, você vai fazer o pé todo, massageia por igual o pé todo, tá? E você vai dar mais atenção, no caso no baço pâncreas e no estômago. Quanto de mais tempo? Você vai dar terapia, você vai fazer 20 minutos no pé direito e 20 minutos no pé esquerdo. Tempo total, tá? Então aqui desses 20 minutos no pé direito, você vai fazer aí, vai tirar uns 3 a 4 minutos pra ficar nesse sistema, baço pâncreas e estômago. Quando você vier pro pé esquerdo, dos 20 minutos, você vai tirar 3 a 4 minutos pra ficar dando mais atenção ao baço pâncreas e o estômago. Com isso você vai cortar, você vai começar a reduzir, a conter essa questão do medo, tá bem? Olha a dica aí, legal?